Olá, galerinha! Estamos aqui mais uma vez, tudo certinho com vocês, muita paz e um beijão aí no coração de todos. Sejam bem-vindos à nossa aula. Como vocês sabem, eu sou a professora Rosivânia, eu sou uma mulher negra, de cabelos negros, na altura do ombro, estou trajando uma blusa preta, um jaleco branco, atrás de mim tem a logomarca da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, da Secretaria de Educação do município, tem a frase Escaninhas da Educação e muito bem acompanhada da nossa queridinha Cristiane, que será a intérprete da aula de hoje. Então, sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia do nono ano. É a nossa aula seis, né? Já estamos atingindo a nossa sexta aula e, claro, né? Feita com muito carinho para vocês, né? Então, né? O tema da aula de hoje, aí já tem algumas coisinhas, assim, que já vai chamando a atenção para vocês, né? Tem o dinheiro, tem uma vaquinha ali, então já vai dando a entender, assim, que a gente está falando, né? Sobre a economia. E nós temos essa economia onde você tem toda, vamos dizer assim, essa diversidade entre países que não crescem muito, há países que crescem, né? A vassaladora ali, essa economia, cada dia, né? O PIB só aumentando ali. Então, nós temos desde os países mais pobrezinhos aos países ricos aí nesse espaço. E, claro, no meio, né? Os países emergentes, aqueles que estão, né? Que começaram com a industrialização um pouco mais tardia, né? Que tem a industrialização mais recente. Então, na realidade, vamos lá falar um pouco sobre essa economia, né? Como vocês já viram, né? A gente falando da própria Ásia em outras aulas, nós falamos que a característica desse continente é a diversidade. Não foi isso que eu falei nas outras aulas? Se vocês assistiram, vocês vão lembrar que quando eu falei sobre o continente asiático, nós falamos o tempo todo da diversidade. A diversidade de clima, a diversidade de vegetação, a diversidade de pessoas, diversidade de religião. Então, também, mesmo sendo as atividades agrícolas tão, não bora dizer assim, né? Tão corriqueiras, que você já sabe ali que aquelas atividades que envolvem as atividades do setor primário, né? Ali, o plantio, a criação de animais, o extrativismo, elas também têm suas características variadas. Então, nós vamos observar áreas que essas atividades agrícolas, elas são extremamente tradicionais. O que significa uma atividade agrícola ser considerada, né? Como tradicional. Então, a principal característica, no caso da agricultura, bora pegar assim, né? Especificamente. Elas são produzidas em grandes áreas, usam uma grande quantidade de pessoas, ou seja, né? A mão de obra também é grande. A produtividade, infelizmente, não é tão grande assim. E também tem muitas perdas, porque não tem todo aquele aparato tecnológico para, né? Prever algumas coisas. Então, eu mostrei, tô mostrando aqui algumas, né? Fotos. Vocês vendo a grande quantidade de pessoas, as posições, né? Para o plantio, para a colheita, né? Aqui já, né? No espaço da colheita. Vocês vão vendo aí, percebe que gera também uma série de doenças ocupacionais. A pessoa tá muito ligada aí a essas áreas aqui, ao cultivo de arroz. Então, significa, né? Que tá utilizando aí, né? Essa técnica, vamos dizer assim, de jardinagem, que a gente chama de jardinagem, que é onde você utiliza muita água para poder produzir, até porque a cultura do arroz, né? Existe também uma grande quantidade de águas para você produzir eles. É claro que na modernizada tem outras técnicas, utilizam fertilizantes, uma série de outras coisas. Não vai exigir, assim, áreas muito grandes. E, embora seja assim, uma grande quantidade de mão de obra. Mas essa é a grande característica aí. Só que tem a questão, né? De que você vai depender dos elementos naturais para poder que dê certo, né? E, além do mais, você tendo uma grande quantidade de pessoas, também tem uma grande quantidade de encargos, salários, né? De uma série de coisas aí referentes a isso. Então, as áreas menos desenvolvidas aí, né? Da atividade agrícola, tem como característica essas atividades feitas de forma tradicional. Então, ainda entra aí muito a família, né? Trabalhadores pouco qualificados, mas que já tem tradição no plantio disso. Que acaba aprendendo ali com a prática de estar sempre fazendo aquilo. Mesmo que não tenha ido para a escola, né? Estudar. Por outro lado, como eu falei, né? Das diversidades. Olha a diferença do plantio. Quem faz já é a máquina. Aqui já vem as mudinhas de arroz. Olha a diferença. Já faz o caminhozinho. Até para a própria colheita, as máquinas já passam já, né? Nesses espaços aí, sem ter muita perda. Coisa que o olho humano, o trabalho humano não sai. Essas linhazinhas assim certinhas. E em pouco tempo, essas máquinas, elas botam muitas mudas aí no espaço. E não precisa de áreas muito grandes, né? Para poder produzir isso. Então, elas são modernizadas. Elas usam maquinarias. Elas usam conhecimento de técnicas de manejo, né? Para poder fazer isso. Tem uma série de produtos que colocam para que a produção, ela aumente. Para que elas não sejam suscetíveis a determinados tipos de pragas. Também, infelizmente, utilizam, às vezes, muito mais agrotóxicos. Do que outros tipos de atividade agrícola, né? Então, tem todo um manejo diferente aí. Para você fazer só o plantio, você já percebe já a diferença. O que leva várias pessoas fazendo. E vários dias também. A máquina faz em algumas horas o trabalho de não sei quantas pessoas. E olha aqui, né? Só um trabalhador para você perceber. E depois, olha o resultado disso, né, gente? Totalmente diferente do que a gente estava observando na primeira imagem ali. Então, começando essas coisas. Então, a gente pode dizer que na Ásia, quase que dividindo, assim, no meio, a gente tem um lado, né? As técnicas atrasadas, né? Utilizando muitas pessoas pouco modernas, bora dizer assim. E do outro lado, nós temos técnicas extremamente mecanizadas, automatizadas, modernizadas mesmo. Com a utilização de melhoramentos de sementes, a questão de profissionais que vão estudar ali o melhor manejo. Para aquilo, então, essa é a diferença. Então, a gente tem esses dois lados aí atuando. A gente não pode dizer que é só tudo atrasado. Com relação à pecuária, a gente tem uma grande quantidade, né? De forma extensiva. Ou seja, aquele gado lá solto no pasto. E também, esse transporte, né? Que a gente chama, né? Principalmente pelos povos nômades. Esse transporte de uma região, né? Desses animais de uma região com poucas condições ali naquele momento, para uma outra. Só para você entender, a Ásia de moções, ela tem características de ventos sazonais. Então, ela tem seis meses. Lembra que a gente estudou na aula passada? Seis meses de período de muitas chuvas e seis meses de período de estiais. Só para vocês entenderem que a gente tem na Índia um dos maiores rebanhos, né? Mesmo não se matando a vaca, porque é considerado animal sagrado lá. Então, percebe que quando chega no período das vestiagens, esses animais, eles têm que migrar, né? Então, esse processo nômade. Tem que buscar áreas em que tenham o melhor capim, que tenham a melhor oportunidade. É claro que aqui a gente está falando dos bovinos, mas tem também todos os outros animais. As cabras, os cavalos, os porcos, tal, tudo direitinho. Mas aqui a gente está chamando a atenção para isso. Mas não esqueça que a pecuária vai envolver as aves, principalmente, né? Que eles consomem muitas aves. Então, tem todo esse cuidado aí com relação à pecuária. Então, aqui a Pró está falando dessa forma extensiva. Mas também existem aquelas que são criadas de forma intensiva, com grande processo, né? E que o processo, a grande parte dele é mecanizado. Que tem toda uma característica lá de controle de qualidade e automação desses resultados aí que a gente vai ter no final, né? De que tipo de carne, que tipo de animal, que tipo de produto você vai ter ali. Mas, naquela área lá onde a agricultura é tradicional ainda, também a pecuária vai ser muito tradicional, né? Então, vamos entender assim. Não tem como você falar, agora que a gente já entendeu que existem duas Ásias, né? Uma, principalmente, né? Ainda com técnicas bastante atrasadas e outra com as técnicas bastante evoluídas. Onde você vai pegar países bem mais pobrezinhos economicamente para países considerados super ricos, né? Então, não tem como você estudar a economia da Ásia se você não setorizar. Então, está aqui a divisão regional, né? O Oriente Médio, o Sudeste Asiático, a Ásia Central, que normalmente estuda ela, né? Com a Ásia Setendrional, o Extremo Oriente, que é considerada a parte mais rica da Ásia, né? E a Ásia Meridional, que é onde vai envolver aí parte dos novos tigres asiáticos, né? Então, bora lá. Então, bora começar estudando a economia do Oriente Médio, né? O que a gente vai encontrar lá, na grande maioria, no Oriente Médio? Nós vamos encontrar o petróleo, o gás natural e a agricultura fraca. O que a gente está falando? A gente está falando de um local onde tem muita, bora dizer assim, muita área árida, né? Desertos e tudo. Ou então, a agricultura não é o forte de lá. Embora a gente tenha esse destaque lá de Israel, onde tem toda aquela cultura hidropônica e tudo. Então, o que eu já estou dizendo para vocês? Que mesmo sendo uma agricultura fraca, não é necessariamente... Não são necessariamente todos os lugares que são atrasados, né? Com técnicas tradicionais. Existem sim as técnicas mais avançadas. Mas o forte mesmo da economia lá é o petróleo. Esse elemento econômico tão fundamental para o funcionamento da economia mundial, né? A gente sabe que quase todos os transportes, hoje, a grande maioria, utilizam mesmo o combustível derivado do petróleo. E a gente sabe que ele hoje manda realmente no mundo. Então, aqui nesse lugar também é muito, bora dizer assim, né? Muito rico que vai envolver aí os países produtores e exportadores de petróleo. Com suas grandes, não só as extrações, mas também com suas grandes refinarias. Então, é um ponto bastante estratégico, geopoliticamente falando. E economicamente falando. Porque você está aí em rotas de passagem também aqui nessa região, principalmente aqui no Mar Vermelho. E, apesar de ser uma grande área de conflito, como nós estudamos na aula anterior, ele está aqui montadinho no Moro Negro, né? Que é o petróleo, os petrodólares. E aí que você sabe, nessa região, a riqueza também rola muito solta aí nesse espaço. Outro elemento também é o gás natural, importantíssimo, né? Também para o desenvolvimento da sociedade de hoje. Então, essa agricultura fraquinha, ou seja, que não tem grandes áreas, assim, né? De produções agrícolas, não vai interferir tanto. Porque a maioria mesmo da economia vai estar pautada no petróleo. Então, é uma região detentora de aproximadamente 60% das reservas petrolíferas do mundo. Ou seja, cada 10, 6 estão aí. Então, gente, é muito dinheiro. Muito, muito mesmo, né? Por isso que essa região tem muitos conflitos também. Então, o outro pontinho é a Ásia Meridional, como o próprio nome já está falando, né? Referente ao Sul, Ásia do Sul. Onde a gente tem aqui em destaque, no caso aqui, né? A Índia é uma das regiões mais pobres do mundo. Aqui, esse espacinho, quem já viu o filme da Índia percebe e sabe o que é isso que a gente está falando. Todos os países apresentam baixíssima renda per capita. Ou seja, a distribuição mesmo da renda para o povo é pequena. Tem uma grande concentração de renda também na mão de poucas pessoas, né? Apenas a Índia tem indústrias, né? Que também pautada naquela utilização da grande quantidade de habitantes, que é 1 bilhão e 400 milhões e 300, quase 400 bilhões de habitantes. E aí vai perceber que parte dessa mão de obra, ela trabalha, e trabalha com condições, assim, bastante precárias, né? Bem próximo mesmo aos trabalhos escravos. A agricultura de subsistência, ou seja, ali mesmo para alimentar aquele mercado interno, sem grandes pretensões, né? Digamos assim, para vender para outros países. Normalmente, a cultura de cereais, o principal, o arroz, que é a grande característica da agricultura da própria Ásia, não só aí na Ásia Meridional, mas é essa característica. O uso de tecnologias ultrapassadas, né? Então, o nível de produção extremamente baixo. E aí é onde a gente vai ter aquela parte, lembra que eu falei da divisãozinha? Você tem essa divisão. Esse lado aqui, considerado de técnicas tradicionais, pouco desenvolvidas, e este outro lado aqui, a parte mais modernizada. Então, o uso de tecnologias ultrapassadas, nível de produção baixo, os países que fazem parte são esses aí. Bangladesh, Butão, Índia, Nepal, Maldivas, a PRO acabou até repetindo aqui Nepal de novo, Paquistão e Sri Lanka. Então, esse espacinho aqui, esse espacinho aqui, ele tem essa característica de, infelizmente, não ter um grande desenvolvimento, nem industrial, e nem ligado às atividades do setor primário. Ele tem, mas não é expressivo. O único país que vai se destacar mesmo é só a Índia, né? Bom, aí nós temos aqui a questão do Sudeste Asiático. Só chamando a atenção aqui das belíssimas paisagens, né? Bora entender aqui, né? A gente tem a Tailândia, olha gente, olha que praia maravilhosa. A gente tem o Camboja, com todas aquelas ruínas, aqueles prédios. A gente tem Laos, com esse espaço natural aí, principalmente para as pessoas que são mais aventureiras. O Vietnã, que tem essas paisagens bonitas, mas em compensação, a gente sabe, né? Por filme, a gente tem uma série de coisas aí que tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Aí nessa região do mundo. A Indonésia, muito falada, o roteiro turístico aí. Singapura, com toda aquela coisa assim de... de desenvolvimento tecnológico. Aqui agora volta de novo, né? Para ideias naturais nas Filipinas, né? Passeio turístico, Mianmar, né? A Malásia. Então, gente, são lugares belíssimos, já tem como característica mesmo o turismo. E além dessa característica do turismo, eles agora estão abrindo espaço para o capital, para empresas estrangeiras, as famosas multinacionais e as transnacionais. Considerados os novos tigres asiáticos, né? É característica principal do setor primário. Só que tem uma coisa que vocês vão entender melhor, essa questão dos novos tigres asiáticos, quando a gente vai falando até dos tigres, da região dos tigres asiáticos. Só para vocês entenderem, a ideia do... Sempre quando fala de tigres asiáticos, quase todo... Acho que não pode faltar na aula, né? As garrinhas dos tigres, quase todo professor de geografia faz aquele barulhinho de... Então eu não podia faltar, deixa eu fazer meu momento aqui, tá gente? Cada um fazendo o seu tigre aí, do seu jeito, não riu, do tigre da pro. Então qual é a ideia de tigre, né? Que a gente tem mesmo. É que aquele animal ágil, que ataca, que... Mas aqui a gente colocou essa palavra novos. Então existem sim, né? Os tigres asiáticos, né? que na realidade é representada por Taiwan, pela Coreia, né? Coreia do Sul, Hong Kong, né? E o que a gente vai... E Singapura, o que a gente vai observar aí nessa região? Foram países que receberam injeção, né? Da maioria, quando eu chegar lá, daqui a pouco eu já falei tudo. Viu que já receberam injeção das indústrias, principalmente, né? Algumas indústrias norte-americanas chegaram lá, investiram aí nesse espaço e, consequentemente, eles... Como já tinham investimento, a geração de empregos, já tinha, né? Uma quantidade de renda circulando, eles fizeram o dever de casa. O que que é fazer o dever de casa? Investiu pra que a população, ela se educasse, então investiu na educação da população e em ciência. Então o que que aconteceu? Esses tigres asiáticos, hoje, eles estão mandando a sua parte de produção para outros cantos, né? Essas indústrias estão indo para outros cantos. É porque enfraqueceu os tigres asiáticos, né? No caso, né? Esses outros quatro países? Não. É porque eles já se desenvolveram tão que eles ficaram com a parte de criação dessas empresas. E a parte de produção, que normalmente vai buscar o lucro, né? Aí o que que ele procura? Mão de obra barata, matéria-prima, mercado consumidor. E aí foi buscar em outros lugares. Aí é onde entram os novos tigres asiáticos, que são esses países aí. Mas eles são países pautados no setor primário. Então o que que eles estão indo lá? Vão criar alguma mercadoria? Não, porque eles não fizeram esse investimento na educação. Eles vão oferecer o que essas empresas realmente estão buscando. Matéria-prima, mão de obra e o mercado consumidor. O contrário dos outros tigres asiáticos, que começou também desse jeito, mas eles investiram depois. Isso pode até ser que amanhã ou depois a gente esteja aqui falando, né? Referente a isso do sudeste asiático. Mas na realidade, no momento, não. Estão indo buscar mesmo o que a maioria das empresas vão buscar. Eles montam suas produções lá em busca desses tipos de condições. Agora, o queridinho, o espaço, né? Vamos dizer assim, mais rico da Ásia é o extremo oriente, que nós vamos pegar, né? Países como o Japão, que são considerados potência mundial. A gente vai pegar também países como a China, que está chegando perto na produção econômica junto com os Estados Unidos. Então, essa é considerada a área mais rica, né? Ainda tem a Coreia do Sul também, né? Mesmo tendo a Coreia do Norte lá. Então, o que acontece aí? É o maior PIB da Ásia, ou seja, vai juntar a maior produção interna bruta da Ásia. São os países mais industrializados. Se você... Quase sempre quando você fala do Japão, você lembra de quê? de tecnologia. Você lembra de inovação tecnológica, você lembra de soluções inteligentes para a maioria das coisas, né? Então, hoje, a gente tem a casa toda integrada ali naquele sistema tecnológico, graças a quem? A países como o Japão, algumas áreas, assim, também, referentes a países como a China, né? Como Taiwan, como Hong Kong, só para você observar, assim, quando você chega em casa, você olha alguns produtos, né? Você tem um produto da Samsung, você tem um carro da Hyundai, um produto da LG, você está falando dessa região daí do mundo, né? Então, você está falando desses produtos. Quando você olha até coisas menores, como um prato, um talher, uma roupa, um tênis, vem de onde também? Do extremo oriente da Ásia. Então, gente, eles são extremamente desenvolvidos, é o canto mais rico que tem aí. Então, ele é pautado nessas altas tecnologias. Olha os tigres asiáticos aí, né? Representado, né? Por Taiwan, por Hong Kong, né? Por Singapura, né? Pela Coreia do Sul. O que que eles têm aí? São os países que, inicialmente, se investiu na economia deles, como eu falei anteriormente, e eles, como já está batendo um alto grau de desenvolvimento, sobrou para eles ali investir na população. E essa população foi se autoespecializando, são pessoas, né? É tipo aqueles profissionais creme de la creme de la société, né? É aquele pessoal, digamos assim, que entende da tecnologia de ponta. Por exemplo, a gente pega um celular e a gente usa o celular. mas eles fabricam o celular, gente. Então, às vezes, eles fabricam até o problema que vai ser colocado ali naquele aparelho. Isso a Pró está falando de um celular, mas podia estar falando de diversos outros aparelhos quaisquer. São eles quem fabricam, são eles que entendem como é que aquela tecnologia funciona e faz a gente ter aquele produto lá. Totalmente diferente da gente montar o produto, como é o que acontece, por exemplo, nas indústrias brasileiras. A gente monta. E é também o que acontece naqueles novos tigres asiáticos que eu falei, né? Naquela parte ali, na tela anterior, que a gente estava falando, né? Sobre essa questão de você estar, né? Do Sudeste Asiático, de você estar ali criando os novos tigres asiáticos. Porque os atuais, eles já se desenvolveram tanto que não tem mais como eles ficarem com a parte da produção. Então, eles agora, eles estão ficando com a parte criativa, né? Você inventar novos produtos e espalha para o mundo ali para poder fabricar e também, né? Para poder consumir esses produtos. E os lucros voltam para eles ali. Então, são produtos de tecnologia de ponta, né? As altas tecnologias. E eles dominam muito, gente, esse espaço aí. E não tem para ninguém, quase que praticamente. É claro que os Estados Unidos também têm, né? O seu valor nesse mercado. Mas, quando a gente fala de tecnologia mesmo, o primeiro país que vem na mente da gente, a gente pensa logo no Japão, né? A gente pensa nos tigres asiáticos, a gente pensa na China. Quando a gente fala em alguns países, de alguns produtos desses, principalmente produtos como os muito corriqueiros da gente, como computadores, os celulares e as TVs, né? Até os carros hoje são muito inteligentes, gente. Eles já têm conexões, alguns já dirigem sozinhos, já estacionam, utilizam vários tipos de energia. Eles realmente, eles arrasam quando o assunto é tecnologia. Então, vamos falar agora de outra região que, infelizmente, né? Ela não tem esse desenvolvimento muito grande assim, porque durante muito tempo eram considerados países socialistas em que a grande preocupação econômica era exatamente o poderio bélico. E aí a gente sabe que a compra de armamentos e manter exércitos gasta muito, né? Gasta-se muito dinheiro público e não deu muito para desenvolver aí a população. Então, é essa regiãozinha aqui que a gente tem a Rússia, né? Como o país que tem, vamos dizer assim, influência sobre os outros. Mas o que eles têm de interessante lá? Exploração de gás natural, o carvão mineral, o petróleo, principalmente, na Rússia, que é a característica, e o ferro. Então, na realidade, esses países, eles têm essa importância para manter funcionando boa parte, né? De algumas termoelétricas, de indústrias que exijam esse tipo de combustível. E o petróleo, né? Que é também, né? Bora dizer assim, de grande valor mundial, porque a maioria dos transportes utilizam combustíveis, né? Derivados do petróleo. Então, eles têm essa característica aqui de oferecer essa, bora dizer assim, né? Essa base para que as outras indústrias, elas acabem até funcionando. Então, é a característica deles. A gente tem essa... esse espaço aí, mas eles também não se destacam muito perante, né? A parte industrial, perante essa parte das refinarias. Não tem muito esse desenvolvimento aí. Embora você esteja falando de um espaço expressivo dentro da Ásia. É claro que vai pegar aqui uma parte, né? Dentro do Polo Norte, embora não interfira muita coisa, por conta que a maioria das reservas petrolíferas da Rússia está aqui nesse espaço. mas você também vai pegar a parte do... não a população aqui relacionada, vamos dizer assim, à cultura muçulmana que já vai também tendo, né? Essa característica de criação de rebanhos, de cabras, mas o forte mesmo da economia da Ásia Central e da Setentrional, que é a Ásia do Norte, a característica principal são essas produções de combustíveis fósseis, exploração de gás natural, cavão mineral, petróleo e também a questão desse mineral aqui, que é o ferro, que é muito importante para a fabricação, né? De máquinas, de tudo, praticamente, que usa o ferro. Então, né? Chegou a nossa hora da revisão e o que a gente tem, né? De importante quando a gente fala da economia asiática. Então, vocês perceberam que a gente tem, né? Bora dizer assim, mais da metade da população nesse espaço aí e é uma população ávida por trabalho, porque você precisa alimentar, você precisa manter essa população ocupada e a maioria das empresas perceberam isso, mas em compensação, alguns cantos tinham, bora dizer assim, uma quantidade maior de matéria-prima do que outros, que acabou dividindo a Ásia, né? Em duas partes, que ficou uma Ásia tradicional, vocês viram, até quando a gente fala da Ásia Central também, muito das atividades tradicionais, né? Pouco tecnológicas, aí o que a gente vai perceber? Uma agricultura completamente voltada, né? Para aquelas técnicas mais rudimentares, sem a utilização de muitas máquinas, aquele conhecimento que vai passando, né? De geração em geração, sem ter uma produção muito grande, dependendo também dos agentes intempérico, se chove, se vai fazer, se vai ter um período de estiagem, então tem toda aquela característica ali de pouco investimento naquele espaço, embora se gaste muito, precise de muitas áreas, mas em compensação não se produz muita coisa. Vocês perceberam também que a agricultura na Ásia é muito essa questão dos plantations, o que são plantations, principalmente na parte modernizada, né? Que aí já é o outro lado. É o cultivo de um único produto que a maioria planta arroz, né? de um único produto com o objetivo de exportar, que essa já é a característica da agricultura mais modernizada, né? Que usa altas tecnologias, conhecimento, melhoramento de mudas, técnicos específicos para que essa produção aumente, então eles têm, eles visam o mercado externo, então o mercado externo tem exigência de peso, de coloração, de tamanho, de embalagem, de tudo, e eles precisam atender esse mercado externo, então esses plantations que é, né, grandes áreas, embora seja assim, o plantio de um único produto em grandes áreas e voltada para o mercado externo tem que atender essas exigências aí. Também nós temos na Ásia áreas de altas tecnologias com indústrias mundialmente conhecidas que pode ser multinacional ou transnacional que se instalam ali e que acabaram trazendo um certo desenvolvimento e ao ponto, né, das economias aí, né, dos países, dos chefes de Estado investindo na população e hoje ter uma população extremamente técnica, extremamente, bora dizer assim, disputada até, né, no mercado mundial e que fazem com que essa produção aumente chegando ao ponto de poder agora mandar as fábricas e as suas indústrias para outros países, aí formando uma nova região, né, que são os novos tigres asiáticos, principalmente do sudeste, né, da Ásia, mas aí nesse caso foi mais atrás do que foi no início, né, os tigres asiáticos da matéria-prima, da mão de obra, abundante e barata e das áreas com poucas proteções, né, ambientais que tem lá. Assim também como vem pro Brasil, né, gente, infelizmente, né, eles passaram por um processo de industrialização tardia. O que que é isso? Veio depois, não foi lá junto com a primeira revolução industrial, né, ele já veio, já, no finalzinho, pra você ter a ideia, o Japão, ele é mais pautado, né, vamos dizer assim, na terceira revolução industrial. Mas aí essa industrialização tardia ou recente, ou seja, mais próxima, né, do nosso período agora, deu a eles também essa oportunidade deles, né, fazerem o dever de casa, coisa que o Brasil não fez, a gente só aceitou essa tecnologia aqui, não investiu em educação e a gente continua montando coisas, a gente não tá criando elas, né, totalmente diferente dos tigres asiáticos que foram ávidos, abucanharam esse mercado aí e foram entender como é que ele funciona e criar os seus próprios produtos, coisa que nós não fizemos, infelizmente, bom pra eles, pra gente nem tanto, e essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham entendido a importância, né, da Ásia nesse cenário internacional para que todas essas indústrias mundiais, elas funcionem, então elas vão desde aqueles produtos simples como você ter um prato em casa, até construção de carros, de aviões, né, de tanques de guerra, o que for, você vai encontrar aí nesse espaço, bom, um beijão pra você e até a nossa próxima aula, obrigado por ter ficado até agora, qualquer dúvida já sabe, corre lá, assiste a aula de novo ou pergunta pro professor ou a professora de vocês, um beijão, muita luz, né, na vida de vocês, até a nossa próxima aula.